Qual garota parece mais como você? Como eu? Sim, qual garota parece como você? Já reparou como é raro encontrar bonecas negras na indústria de brinquedos? O documentário Parece Comigo mostra como a falta de representatividade afeta a autoestima e o pertencimento de crianças negras. E também apresenta o trabalho de bonequeiras que tentam enfrentar esse cenário com um artesanato consciente. Ele é o destaque do próximo Cine Nacional, às 9 da noite desta sexta.